E você voltou E voltou E voltou E voltou E voltou E ela não tem me andou E você passa E passa que sim E eu vou voltar Ei, 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 ei E você volta E você E eu pronto Disser Oh, você vai E você vai E vai Da 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 Do 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL